Olá, xixus, tudo bom? Gente, hoje é um dia muito, muito feliz pra mim, porque nós conseguimos o canal de volta. Pra quem não sabe, o canal ficou aí três dias fora do ar e ele estava acusando como canal excluído porque o YouTube fez essa exclusão por denúncia, tá? O canal havia sido denunciado e aí o YouTube excluiu o canal. Mas graças a Deus nós fizemos vários apelos, os primeiros foram negados pelo YouTube, ele tinha dito, ele, o YouTube, tinha dito que não ia voltar mais com o canal, mas graças a Deus nós lutamos, lutamos, lutamos e conseguimos. Eu não ia desistir desse canal porque o Rastro dos Femininos é meu sonho, gente. E graças a Deus eu conquistei e consegui meu sonho de volta. Então assim, eu agradeço minha família, meus amigos, pessoas que eu nem conhecia, que lutaram muito por mim, tá? Que fizeram, aconteceram, deram apoio. Pras lojas também, que eu não esperava todo aquele apoio no Instagram. Pra quem não me segue no Instagram, segue lá, porque lá eu conversei muito com vocês. Vocês me ajudaram muito nesse momento difícil, nesse momento de luta, de... De que eu estava me sentindo no fundo do poço, gente. E hoje eu posso dizer que eu estou no céu, porque o YouTube devolveu o meu canal, que eu tanto lutei, que é meu trabalho. Que eu saí do meu emprego pra lutar aqui pelo YouTube, pra trabalhar aqui com vocês. E pra quem não me conhece, eu sou Tiane Aline, eu gravo os vídeos lá do Brás, tá? Era da feirinha da madrugada, mas eu gravo todo o Brás ali pra vocês. Tudo que vocês me pedem aqui, sugestões de vídeo, eu vou atrás pra vocês, tá? O canal vai ter muitas mudanças, mas mudanças são sempre melhores e necessárias, tá, gente? Então, eu vou me dedicar agora 220%, porque antes eu me dedicava muito, e vocês sabem disso. Eu me dedico muito aqui ao canal, mas claro, agora eu vou dobrar a minha atenção aqui pra vocês. Porque o apoio que eu recebi, eu nunca mais vou esquecer. Porque nesses momentos é que a gente vê quem tá do nosso lado, tá? Eu recebi muita mensagem de apoio, muita, assim, força, muitas correntes de oração, muitas orações. E Deus salva aqueles que são justos, né, gente? Gente, Deus conhece meu coração e sabe que eu lutei muito por esse canal e que eu não tenho maldade nenhuma, assim, que eu só queria o meu canal de volta. E graças a Deus a denúncia não foi suficiente pra manter o meu canal, assim. Conseguiu manter o meu canal fora, mas graças a Deus nós voltamos e voltamos com toda a força. Graças a Deus com vocês, né, gente? Porque, assim, me apoiaram muito, muito mesmo. Então é isso, galera. Vamos postar vídeo, vamos se inscrever, vamos lutar por esse canal. E esse canal não é só meu, é nosso, tá? O outro canal eu vou manter, ele vai aparecer aqui pra vocês. Eu vou manter ele, porque ele veio num momento difícil, de dificuldade, e eu vou lutar por ele também, tá bom? Então é isso. E obrigada pra quem se inscreveu naquele outro canal pra me apoiar, porque isso mostrou que onde eu fosse, vocês iriam, tá? Então vocês são muito, muito especiais. Sou honrada, eu sou grata por ter vocês, tá? Então, o braço é nosso, tá, gente? Vamos lá, vamos ter vídeo, vamos ter novidade, vamos ter muito conteúdo. Um beijo, fiquem com Deus e vamos pros vídeos, hein?